Olá meninas, hoje eu trouxe pra vocês esse penteado, que é o coque maravilha gente, é o coque nosso de cada dia nos dá hoje. Todo santo dia quando eu tô naquele day after, eu não acredito que eu não quero lavar o cabelo, enfim, não tem motivo eu uso esse coque. O melhor de tudo é que esse coque é muito estiloso, é só você colocar um brincão e um batom não, você vai ver que vai arrasar, querida. Então vamos lá, segura aí que nós vamos ver o nosso tutorial agora. Então bora lá começar, pra fazer o nosso coque eu vou começar umidificando os cabelos com um pouquinho de água mesmo. Depois disso você vai precisar de um gel, eu vou aplicar esse aqui da Salon Line, que é bem ralinho, eu gosto da textura dele, não deixa o cabelo muito duro. Depois disso você vai precisar de um elástico pra prender os cabelos, a gente vai deixar essa parte da frente bem lisinha com a escova. Daí a gente vai suspender nosso cabelo em um rabo de cavalo bem alto. Você vai precisar de outro elástico pra fazer o resto do coque. Eu vou jogar todo o cabelo do rabo de cavalo pra frente e vou dar um pouco de volume pra ele. Depois disso é só prender ele com um elástico assim. E essas pontinhas que sobraram é só você prender com um grampinho. Bem simples. Então foi isso, amores. Esse foi o nosso coque de hoje maravilhoso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, né? Compartilha pras suas amigas. Deixe seu like aqui e também inscreva-se aqui no canal pra você receber mais dicas incríveis, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!